Estamos em mais uma visita técnica para poder apresentar aí para vocês o nosso canal, tá? É o dia a dia das visitas da Miranda Leal Engenharia, da Reformas Fantásticas e vou mostrar todos os detalhes dessa visita aqui para vocês no nosso canal. Ó o Lucas aí, ó! Ô Lucas! Dá um tchauzinho para a turma aí! Gente, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e fortalece o like aí, pessoal! Bora lá para o vídeo que eu vou apresentar um pouco dessa piscina aí para vocês. Gente, é o seguinte, vamos lá! Nos foi solicitada uma visita técnica sobre queixa de vazamento nessa piscina, tá? Então, programamos a nossa visita, agendamos com os clientes e estamos aqui hoje, tá? Seguinte, essa piscina, vou contar um pouquinho da história dela para vocês. É uma piscina que foi construída com uma estrutura toda preparada para vinil. Então, seria uma estrutura vinil para sempre, tá? E na época da execução, né, uma empresa, ela executou toda essa piscina, né, alegando que entregaria uma estrutura toda em vinil, com vinil instalado, equipamentos instalados. E aí, infelizmente, os clientes foram deixados aí, foram abandonados durante essa execução. A empresa que ficou responsável por entregar a piscina pronta, abandonou o trabalho, sumiu, evaporou, né? E isso, infelizmente, tem acontecido muito, tá? Infelizmente, existem empresas que não estão prometendo entregar um trabalho e não estão cumprindo com o prometido, estão abandonando aí os clientes, abandonando as obras, né, enfim. E aí, o cliente, ele estava em execução aqui nessa casa, tá vendo? Então, essa casa em execução, já tinha um pedreiro. Eles falaram assim, olha, vamos, né, finalizar a piscina. As bombas já estão ali na casa de máquinas, já montou hidróquilo, mas não entregou vinil, não entregou instalado. Então, vamos executar aí, né, um revestimento pra já ir utilizando a piscina. Então, não foi feito uma estrutura pra piscina revestida, não foi feito uma imperabilização, né? Então, foi feito o revestimento, mas não foi utilizado uma argamassa específica, né, nessa estrutura. E utilizaram a piscina nesse formato vazando mesmo durante algum tempo. Olha só, a piscina, ela possui um ralo de fundo, tá vendo? Que os expositivos já são todos em vinil, olha só. Lá, nós temos os retornos já em vinil. A piscina já possui os chânforos pra vinil, tá vendo? Ela já possui o ladrão, né, pro escoamento, bocal de aspiração, tá? Então, assim, o ralo de fundo, ele não está, né, dentro da norma. A piscina é uma piscina de 12 metros, 12 por 5, certo, Lucas? 12 por 5, em 50 de profundidade. Então, assim, o ralo, ele é insuficiente, né, um tubo só de 50, tá? Pra poder fazer a filtração total dessa piscina. Temos aqui os retornos. Ela não tem uma disposição pra aquecimento, ela não tem uma disposição pra iluminação, né? E aqui nós temos essa escada, olha só. Essa escada, ela foi instalada na praia, tá vendo? Então, a piscina, ela já não tinha impermeabilização, né? Já apresentava algum vazamento. E depois que furou, aí que ela passou a vazar bastante. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. E hoje nós estamos aqui pra poder, né, Lucas? Corrigir. Encontrar uma solução aí pra essa piscina, entender um pouco melhor em relação à estrutura que foi feita, verificar as possibilidades pra poder atender o nosso cliente da melhor forma possível. Gente, e aí, o que vocês acharam desse vídeo? Não se esqueça de fortalecer o like aí. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que seria a melhor forma de trabalhar com essa piscina. Qual seria a sua sugestão? O que você tá achando das nossas visitas, o dia a dia aí da Miranda Leal, o dia a dia da Reformas Fantásticas. E fortalece o like aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.